Olá, salve, salve, com Dudu Monteiro de Paula. Salve, salve, começa agora mais um salve, salve, você ouve aqui as novidades do esporte. Eu sou Dudu Monteiro de Paula e fico até as três da tarde. Você pode participar com a gente nas nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é CBN Amazônia. O Twitter é arroba CBN Amazônia. O nosso site é cbnamazônia.com.br Opinião, sugestão, quer reclamar, quer elogiar? Vai para o nosso WhatsApp 981158557. Vou repetir do jeito que eu gosto, hein? 981158557. E o programa de hoje começa com uma homenagem muito agradável, uma pessoa fantástica, que a gente tem maior consideração, respeito. É uma pessoa que fez história no nosso esporte e que está sendo homenageada no dia de hoje. Cláudia Nobre, a natação ainda está no teu coração, Cláudia, aqui para nós. Obrigado por ter vindo aqui. Satisfação estar com você. Obrigada também, Dudu. Obrigada aos ouvintes da CBN Amazônia. A natação sempre esteve, né, Dudu? No meu coração, no meu sangue. Adoro natação. Adoro nadar. Bom, como é que você começou na natação? Tudo... Eu comecei, na verdade, aos oito anos de idade, né? Quando eu frequentava as dependências do Guanabara. E eu não sei se você lembra que naquela época tinha... Corria o Igarapé, ali atrás, né? Lógico que eu lembro, Cláudia. Você lembra, né? Pois é. Então, meu pai, eu lembro que ele frequentava muito a casa do Ézio Ferreira. Do Ézio. Isso. Então, sempre íamos para lá. Quando foi um dia, eu fui pegar água no baldinho e a correnteza me levou. E meu pai me pegou e eu não sabia nadar. Então, por sorte, meu pai foi muito ágil e me pegou e me puxou. Aí, houve a necessidade de me colocar, né? Para aprender a nadar. Aí, eu lembro que na época era o Tanner Versosa, que é uma pessoa que eu adoro, de paixão, né? O tio Hélio também. E aí, eu comecei a treinar. Comecei a aprender, na verdade. Aprender a nadar. Aprender a nadar. Aprendi. Aí, eles me colocaram para competir. Minha primeira competição, eu não tinha nem um ano de natação. E eu fui e ganhei. Foi divertido, né? Aí, eu comecei. Eles começaram a me dar treino. Dá para enumerar os títulos? Vamos lá. Os títulos? Bem, quando comecei com oito, nove, por ali, né? Que oito eu aprendi e nove eu comecei a nadar. Quando eu tive, há onze anos, participei do GES, primeiro GES. Com doze, aí eu fui à revelação dos Jogos Escolares, que naquela época... Brasileiros. Não, Jogos Escolares do Amazonas, primeiro, né? Ok. Aí, dos Jogos Escolares do Amazonas, que eu fui à revelação. E eu lembro que você, na época, você me entrevistou. Eu lembro disso. Pois é. Aí, eu comecei. Fui para o GES. Aí, peguei uma semifinal no GES. Aí, continuei. Continuei competindo, Norte e Nordeste. Aí, teve uma seletiva para o Sul. Eu fui classificada entre os cinco melhores do Amazonas. Não fomos naquela época, porque não tivemos recursos para ir, infelizmente. Era um pouco pior do que hoje. Pois é. Eu não tive recursos. Infelizmente, não pude ir, né? Mas, cheguei a ir para a GES, né? E aí, depois, continuei ganhando, né? Aqui em Manaus, batendo recordes. Aí, foi quando eu ganhei a travessia Almirante Tamadaré. Fiz 13 travessias. A primeira eu fiz, peguei terceiro. Tinha 13 aninhos. Depois, 14 anos, eu fui em primeiro lugar. E depois, com 15, em segundo lugar. Ou seja, fiz 13 travessias, né? É verdade. E bati o recorde quando eu tinha 14 anos, né? Na travessia. Aí, continuei nadando e fui, ganhei os jogos, né? Que é das Escolas Técnicas Federais. Fui campeã brasileira, né? De Escolas Técnicas Federais. Isso. Hoje em Fã. Isso. Aí, depois, faculdade. Aí, entra o Juas, né? Aí, comecei. Ganhei Juas também. Não cheguei a ir para o Júbis. Porque, naquela época, eu estava estudando muito, né? Para a minha profissão. Então, assim, eu não pude me dedicar tanto. Então, foi uma época que eu já estava praticamente parando. Nadando mais, né? Para participar nas competições do Júbis. Do Juas. Ok. Você estava mais preocupada em estudar do que rumência e nadar. A natação veio, nesse caso, nessa época. É, nessa época. Porque, eu acho assim, Dudu, que, assim, eu comecei um pouco tarde, né? Eu acho. Com nove aninhos por ali, né? Então, competi. Então, assim, quando você der para, de repente, você já está entrando, já entrou numa faculdade. Aí, você... Já são outras preocupações, né? Naquela época, você se preocupava, se preparava para cursinhos e cursinhos para você entrar. E, na época, eu lembro que eu passei na UTAM, né? Que hoje é a UEA. É isso mesmo. E passei na UTAM e passei depois para o Direito, né? Então, assim, você tinha que estudar. Mas, mesmo assim, antes de eu começar na minha profissão, eu dei aula de natação, né? Em clubes. Fora os cursos que você fez. Você teve uma história muito boa. Os cursos, viajava, né? Então, enfim. Mas, isso está passando para a família também? Dudu, sim. Hoje, eu tenho três filhos, né? Então, assim, o neto, ele faz educação física, que é o meu mais velho. A Isabela está formando educação física ano que vem também, né? E o Igor é administração. Mas, assim, todos gostam de nadar, Dudu. Hoje, eu tenho um netinho de dois aninhos, o Matheus. Já está batendo água. Já, gente. É lindo demais. Mas, dizem que quanto mais cedo na natação, melhor, né? Melhor. Todos os meus filhos começaram, na verdade, aos seis meses, eu coloquei. E eu mesma que os ensinei, né? Eu. E, assim, embora meu marido também foi nadador, né? Mas, assim, ele também me ajudava, claro, né? A treinar essa garotada, né? Lógico, lógico. Colocar esses meninos para aprender a nadar. Então, assim, e engraçado que os garotos gostam também. Adoro. Mas, faz parte da vida, porque também, inclusive, tem uma escola, né? É. A Cláudica Nobre. Você tem uma piscina muito legal, tem muita gente. Isso. Eu acho que o problema da nossa natação em si, é... Como a gente não consegue, de alguma forma, manter um grupo grande de pessoas no top, as pessoas acabam mudando o interesse para outra coisa. Mesmo, muitas vezes, tendo potencial para continuar treinando, a pessoa acaba não treinando, porque realmente bate a preocupação de você ter uma outra profissão e poder se dedicar mais a outra profissão do que a natação. A Federação está fazendo um circuito com seu nome. Isso. É a Federação e a Cláudica Amazonas, né? Aham. A Cláudica Amazonas, que é do nosso amigo e querido Pierre, né? E o Raul Andrade, que são pessoas muito queridas. Junto com a Federação e apoio também, né? Com a Secretaria de Esportes, né? Com o Fabrício. Vai ser na piscina do SESI. Não, vai ser lá na piscina da Aquática Amazonas. Da Aquática Amazonas. Isso. Vai ser legal que vai se reunir pessoas da minha geração, tem muitos amigos ligando, né? Dizendo que vão. Ou seja, vai voltar na história. Isso. Então, assim, poxa, é tão gratificante, é tão bonito isso, Dudu. Eu concordo com você. E dá para rever os amigos e dizer, olha, nós estamos indo inteiro para nos ver, né? Isso. E continuar nadando, né, Dudu? Isso daqui, olha que eu tento fazer outra coisa. Eu tento ir para a academia. Eu vi as imagens. Ficou legal as imagens na televisão. Nadando com a família. Não adianta. Eu dancei, eu corro, eu pedalo. Não adianta. É a natação que eu gosto mesmo. Eu caio numa piscina, eu esqueço de tudo. Cláudia, quais são os horários da competição que você lembra? Então, a competição vai começar às oito horas, né? E eu acredito que em mais ou menos umas três horas de provas termina a competição. Nós vamos ter ali provas de 50 livres, 50 costas, borbo e o peito. E também vamos ter 200 livres e 100 livres. Beleza, Cláudia. Eu agradeço a sua presença, mando um abraço muito especial para você e para essa família que eu não só tenho respeito, considero, mas tenho uma amizade muito grande para todos vocês. Vi vocês todos nascerem até isso aí. Joguei com o senhor Leães. Grande craque de bola. Um dos maiores números do futebol do Amazonas. E um homem voltado ao esporte, um batalhador. Eu, esse ano, ano passado, vi a alegria nos olhos dele, no coração, com a vitória do Fasta, né? É, todos nós somos faxianos ali em casa, desde que nós tínhamos. Foi uma emoção muito grande para todos nós que somos amigos de vocês. Cláudia, obrigado, boa sorte e parabéns, tá? Obrigada, Dudu, também pela oportunidade, tá? É um carinho, assim, muito grande dos nossos amigos, inclusive você também. Ah, nós somos amigos, graças a Deus. Isso, obrigada a todos. Falou. Futebol, criançada e valorização aos ídolos amazonenses. A soma resume Copa União Esportiva das Escolas de Futebol do Amazonas, que inicia a partir deste sábado no estado do SESI, zona do leste de Manaus. O nome é claro, é uma referência tradicional ao torneio europeu. Mas os objetivos vão além daquelas homenagens. São 30 clubes em quatro categorias, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Os campeões não ganham premiação financeira, mas sim conhecimento com íquios de futebol local. Quatro taças homenageiam personagens da modalidade. Até agora, dois autorizados do tributo. O atual treinador de Manaus, o maior campeão do Amazonas, é Ader Baulana. E o ex-jogador que marcou a década de 70, Antônio Piola. E neste domingo, o Princesa do Solimões atravessa a selva Amazônia, que vai desembarcar lá no estado do Acre. Vai jogar com o atlético acreano. E o meu convidado vai ficar... Conosco o companheiro e amigo Manuel Façânia, que faz tempo que eu não o vejo pessoalmente, mas vou ouvi-lo. Manuel, prazer tê-lo aqui na CBN Amazônia. Obrigado pela tua presença. Prazer meu, Dudu. Prazer meu estar novamente falando com você, né? E lembrando que nosso primeiro contato pessoal foi num congresso em 2004, em Opessor, na Paraíba, que você era meu atacante, né? Isso faz tempo, né, Manuel? Em 2004, é bastante tempo. Mas é um prazer, tio. Quer que eu possa ajudá-lo? Olha, primeiro agradecer a sua gentileza por estar nos atendendo. Você, bom, eu já sabia que você atenderia, você sempre foi uma pessoa muito gentil. Manuel, nós vamos ter aí Princesa do Solimões, vai jogar contra o Atlético Acreano. Como é que tá o Atlético pra esse jogo? O que é que você pode falar sobre o Atlético Acreano? O Atlético Acreano é uma equipe que mantém uma base, né? Uma base do ano passado. Perdeu uma ou outra peça, mas deu pra ter que o Calvão Miguel recomprou bem dentro do sistema tático que ele implanta na sua equipe. E os jogadores que entraram eles têm correspondido, principalmente nas finais do Campeonato Acreano. E agora na estreia vitoriosa da Série D contra o trem lá em Macapá, pôs 3x2. O Atlético tem uma pendência, que é o Rafael Barros, que no ano passado defendeu o clube na Série D. E no campeonato Acreano. Esse ano chegou a ensaiar o retorno ao Atlético, mas não foi possível. Foi emprestado junto ao Bragantino. Depois entrou para o São Raimundo de Roraima. E agora está no Atlético novamente. Mas o nome dele ainda não caiu no beat. Então existe uma pendência. A diretoria do Atlético aguarda, mas a gente acreditamos que raramente o Rafael terá seu nome incluso no beat nessa sexta-feira. Então o Rafael deve ser um desfalque certo, mas tem o Neto que tem um bom campeonato estadual. E o Atlético é o Eduardo, que esteja no ano passado e esse ano defendeu o motoclube. Voltou nas finais do Campeonato Acreano, voltou marcando gols. Marcou dois gols importantes na vitória contra o 13. É um time compacto, é um time que joga para frente. É um time que também tem uma variedade muito boa, é jovem. E está o conjunto, quase três anos jogando junto. E isso pesa muito nesse início de competição do grupo. Você acha que o técnico do Atlético já conhece bem o futebol armazenso? Teve aqui, passou o ano passado, o ano inteirinho aqui. Vejo várias partidas. Deve conhecer bem o Princesa. O Princesa não mudou muito, não. Mas o Atlético teve mudança no ano passado. Penseando com essas colocações que você está dizendo aí, né, Manel? Sim, tivemos. Nós tivemos a perda, mesmo no ano passado, já do Júlio, né, do Júlio. Mas o Careca tem entrado muito bem durante o Campeonato. O Careca também esteve aí jogando pelo Nacional. Tem correspondido, tem sido um jogador que tem sido apontado como o craque do Campeonato Acreano. Está na eleição aí, que a gente deve definir durante a semana. Então é um jogador que tem feito bons jogos também. Então, perde uma peça, mas ganha outra. O grupo do Atlético era um grupo de jovens, né, são um grupo de jogadores. E tem muita qualidade. Então, assim, não perde tanto. O Pedro Paluque jogou no Rio Branco no ano passado. Foi contratado pelo Atlético. O nome já já no BID pode estrear. Ou deve, pelo menos, ficar com opção no treinador. O Pé de Ferro e o Diego mantém-se as águas no ano passado. O goleiro é o Babalo, que é o ano passado também. É em Januário, o lateral direito, também no ano passado. O Leandro, que será um desfalco, o Leandro Jucá, que pediu um afastamento do clube para participar de um TAC, que ele passou no concurso da Polícia Militar. Então está afastado. Mas tem o Joel, que joga muito bem. E o Tragodara, que era o eventual substituto já do Jucá. E tem o Polaco, que o Polaco todo mundo conhece. O Polaco teve aí no Nacional. E o Polaco veio de uma cirurgia, está se recuperando. E o Leandro Jucá já voltou a atuar bem. E também teve boa atuação lá em Macapá. E a linha do ataque, o Eduardo ali, ele tem feito bons jogos. É um jogador que tem crescido muito durante os últimos anos. Olha, Manel, é sempre difícil jogar no Acre. Especialmente com o Atlético, que está tão afinado, do jeito que você está nos passando a informação. O Princesa fez uma boa estreia aqui, jogando na Série D. Mas esse campeonato é sempre muito difícil. Você quer fazer grandes previsões. Se mantiver a tradição histórica dos últimos dez anos, o Atlético vai com uma vantagem maravilhosa. Esperamos que o Princesa aqui do Amazonas possa fazer uma boa apresentação. E sair com um bom resultado por aí. Eu agradeço a sua presença, Manel. Fica à vontade. Nós estamos em casa aqui. Sempre o Amazonas tem a sua disposição. E quem sabe, breve, breve, possamos nos ver pessoalmente. Mas muito obrigado pela tua participação, Manel. Tudo bem, Edu. Eu que agradeço também o convite de participar do seu programa. Eu tenho que estar escutando o seu programa. Quando eu vou deixar o Felipe Gabriel na escola, eu ligo na PBN Amazônia e escuto aí a... Esse dia você falou da arbitragem, né? Os amazoneses que estão participando da LB, estão trabalhando. Aí vai ter gente que vai trabalhar aí, Manel. E dizer que o Princesa do Solimão, ano passado, esteve aqui. Perdeu de 3 a 1, mas fez um bom jogo com o Atlético. O Atlético vai definir o jogo na qualidade mesmo dos seus jogadores polacos, o Eduardo e o Rafael, que estavam numa tarde inspiradíssima. E finalizaram a partida com a vitória de 3 a 1 com o Atlético. Mas o Princesa deu bastante trabalho aqui e foi bem parvelho o jogo. Obrigado, Manel. Boa sorte. Eu vou continuar sempre buscando você, porque eu sei que eu tenho a informação mais correta vindo de você. Muito obrigado. Estou à disposição, Edu. Um abração e boa sorte com esse programa aí. O clássico entre Remy e Paysandu, válido pela taça centenária, acontecerá no dia 7 de junho, na Arena da Amazônia e os ingressos já começam a ser vendidos. Os ingressos para o confronto começam a ser vendidos. O princípio é na internet, guichetweb.com. Os bilhetes custam R$ 60,30. Qualquer torcedor que levar um quilo de alimento não perecível paga meia. Essa é a primeira vez na história do confronto ocorrer fora do Pará. A expectativa é de um grande torcedor dos times que estão presentes. Está conosco para conversar o Edgar Neto, um dos responsáveis por esse jogo em Manaus. Edgar Neto, boa tarde. Olá, salve, salve, Dudu. Grande prazer falar com você. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio CBN Amazônia. Me diz uma coisa, começaram hoje as vendas e ingressos e também pela internet? Isso, as vendas de ingressos pela internet, através da guichetweb.com.br, já estavam à venda desde ontem. Mas hoje começou a venda física lá na Arena Amadeu Teixeira. A BDT que fica de frente para a Arena. As pessoas que quiserem comprar ingresso, quais são as facilidades para comprar metade? Pois é, a organização pensou direitinho para atender e deixar o ingresso de forma popular. Nem todo mundo tem acesso à meia entrada. Então, qual foi o pensado? Se a gente pudesse atender todos de forma igualitária, o torcedor leva um quilo de alimento e tem acesso à meia entrada. Então, até segunda-feira, nós teremos essa promoção do ingresso de 60, meia entrada, 30 reais. Basta levar um quilo de alimento não perecível no ato da compra. Quem quiser fazer a compra física, de que horas a que horas, Edgar? Bom, a bilheteria vai funcionar das 10 da manhã até as 20 horas. Para atender o pessoal que está saindo do trabalho um pouco mais tarde, não consegue chegar tempo por causa do trânsito, então, até as 20 horas, na Amadeu Teixeira, vai ter uma equipe lá para atender todos os torcedores. Isso inclui o sábado e o domingo ou tem horário especial no sábado e domingo? No sábado e domingo, a bilheteria vai começar um pouco mais cedo e também fechar um pouco mais cedo. No sábado, nesse sábado em especial, nós vamos ficar desse horário de 10 às 20. No domingo, a gente vai abrir das 9 até as 17. Ok? Mas, no decorrer da semana, volta ao horário normal também. Bom, já tem a previsão da chegada das equipes ou ainda não se tem uma hora exata para a chegada das equipes em Manaus? Bom, até o momento ainda não só tem a hora exata. O Remo faz um jogo na segunda-feira e de lá ele já vem para Manaus. É o que está sendo acordado entre a promotoria do evento e a diretoria do time. Mas, logo, logo, assim nas novidades, a gente já vai soltar aí na mídia social e nas mídias em geral. Está certo, Dudu? Já tem alguma previsão de... Já temos um público comprando? Como é que está a coisa para a gente poder saber? Você que está em casa, aproveita para comprar cedo, que depois pode dar muita gente. Isso, é verdade. Nós já tivemos diversas ligações das torcidas que estão se organizando para ir comprar em março, já tem uma equipe que vai fazer essa compra em março amanhã, que é a torcida do Pai Sandu, confirmou uma carreata que vai levar toda a torcida organizada para fazer essa compra lá na Madeira Teixeira amanhã. E o pessoal do Remo também já está se organizando para ir fazer essa compra. Então, essa promoção são ingressos limitados. Então, se você, torcedor, quiser ter direito a acesso a esse ingresso um pouco mais barato, precisa sair na frente e correr, porque esse final de semana com certeza vai esgotar esse primeiro lote. Edgar Neto, muito obrigado, saúde para ti, sucesso, eu quero lembrar as pessoas que não deixem para a última hora e eu estou preocupado, só tem torcida do Pai Sandu nessa terra, não tem torcida do Remo, não? O pessoal do Remo não está se mexendo, hein, Edgar Neto? Depois vão reclamar que só tem Pai Sandu, né? Está na hora dos dois se mexerem, concorda comigo? O pessoal do Pai Sandu já está com muita força aí, já estão se organizando mesmo, já vão fazer essa carreata, já estão providenciando o mascote do time. Já ligaram para o pessoal do Pará para acionar as torcidas organizadas do Pará, de Belém do Pará. Então, assim, a gente está vendo uma movimentação geral da torcida, a torcida do Remo está acordando aí com força também e a gente espera aí com certeza atender o público máximo dessa Arena da Amazônia, porque é um evento inédito, né, Dudu? Sempre três anos de duelo, um duelo centenário pela primeira vez fora do Pará e na Arena da Amazônia. Isso vai ser incrível. Não, isso é fantástico, realmente, essa história desses dois times é uma coisa extraordinária. Eu tenho a certeza que as pessoas vão procurar comprar o ingresso o mais rápido possível, que não é possível, que o Remo vai deixar o Pai Sandu ganhar aqui, pelo amor de Deus. Atenção, pessoal do Remo. É, vai ser um duelo bem, bem, vai ser um negócio bem bonito de se ver. É uma rivalidade centenária. Você sabe qual foi o primeiro duelo, Dudu? Chega lá. Em 1914. Primeiro jogo do Remo e Pai Sandu. Em 1914. Então, eles vêm comemorar esse aniversário aqui em Manaus, em respeito a toda essa torcida paraense que mora aqui em Manaus, que você sabe que depois do Pará, a maior colônia de paraenses é aqui no Amazonas, né? Então, o carinho desse povo paraense que mora no Amazonas, vem Remo e Pai Sandu pra cá. E também, já pedindo um espaço aqui de você, uma colicença, agradecer aos idealizadores do evento, Edgar Filho, qual tem um prazo enorme de ser meu pai. E Ricardo Maquiné, esse cara corajoso aí que também está entrando nessa família e está presenteando os paraenses, né, Dudu? E isso, mas o mesmo também, né? Porque você sabe que vai ser um espetáculo. É, não tenho a menor dúvida que vai ser um jogão de bola, até porque quando jogam os paraenses jogam bola mesmo, é muito legal de assistir. Diganeto, muito obrigado, saúde pra você. Saúde pra você, Dudu. Um abraço a todos da CBN Amazônia. Um grande abraço. Abraço. E a todos da CBN Amazônia. E para você que gosta de futebol Espero que realmente goste como a gente gosta de futebol Quero lembrar que entre Nacional e Princesa Jogos da semifinal do campeonato Foi transferido para o estádio Carlos Zamit Em nota, a Federação Amazônia de Futebol Confirmou sobre a mudança Alegando que a mesma se faz necessária Por conta do horário da partida entre Iranduba e Kinderman Que se enfrentam 16 horas na Arena da Amazônia Pela última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino É bom lembrar que esse jogo do Iranduba Quem marca é a Confederação Brasileira de Futebol O jogo está marcado para as 4 da tarde na Arena da Amazônia E não pode ser mudado nem alterado Sabe por quê? Que todos os times que fazem parte dessa chave Jogam no mesmo horário em todos os estados brasileiros Já o Campeonato Amazônia a gente consegue fazer algumas alterações E portanto você consegue ter sempre a chance de ver em um outro horário com certeza E no dia 4, domingo de manhã bem cedo Vai ser realizada em Manaus Em homenagem ao dia do meio ambiente Uma corrida e uma caminhada no Mindu Hoje nós estivemos dando uma andada por lá Fazendo uma caminhada Fiquei cansado a beça Mas quem está conosco é o José Laan Laan, boa tarde Boa tarde, Dudu Salve, salve Grande Laan Você é uma figura marcante nas nossas corridas Laan é aquela pessoa que carrega a bandeira do Amazonas Em toda corrida que ele vai É uma figura marcante Mostrando o amor à nossa terra Que é uma coisa extremamente agradável Laan, já fez o percurso lá do Mindu? É, Dudu Quando eu soube desse novo projeto aí Fiz questão de fazer uma visita no local do evento, né? Pra ter mais segurança no momento que a gente for de fato correr, né? Conhecer o ambiente e dar mais tranquilidade, né? Então, já visitei lá o Parque do Mindu Já conheci todo o percurso A trilha é uma trilha, por sinal, muito maravilhosa, né? A gente vai estar dentro Da selva amazônica, dizer assim, né? No pulmão do mundo E está fazendo uma corrida nesse sentido, né? Ainda mais durante a semana De comemoração A Semana do Meio Ambiente O percurso está praticamente pronto Está todo mundo preparado Eu estive lá dando uma olhada Hoje numa caminhada muito rápida, né? Não rápida não Lenta e longa Porque rápido eu não consegui fazer, não Fui lenta e longa E o percurso todo montado Até tomamos um susto Nós vamos fazer umas fotografias lá E graças a Deus não descemos da rampa Tinha jacaré abessa lá em volta Mas tem tudo pra ser uma grande competição Aonde as pessoas que querem participar Podem se inscrever lá? As inscrições já estão abertas No site do TIC de agora, né? Eu acredito que vai estar aberta Até o dia 2 2 de junho, né? Eu acho que é interessante A pessoa abrir logo o site De fazer suas inscrições Porque de repente É um número limitado, né? E pode encerrar Porque a procura pelo turismo Tá sendo muito boa, né? Depois que a gente Começou a fazer a divulgação, né? E depois da demonstração da área, né? Que é uma área Como eu volto a repetir É uma área que vai estar segura Porque vai ter bastante Escoteiros Pessoas dando aquela proteção E orientando da melhor forma possível A realização da corrida Lã, obrigado pela tua presença Um abraço pra ti Saúde, felicidade Corra bastante Corra muito É importante você ter a chance De vir essas coisas Bem de pertinho Boa sorte, Lã, obrigado Tô bem, Edu Salve, salve Antônio Francisco Diz ele Estou ouvindo a CBN Aqui em Guajará, Mirim, Rondônia Meus parabéns Pela rede de rádio Muito eclética E acima de tudo Não sei se é porque Sou fã de notícias Mas vocês são exemplos na área Aqui tem um grande amigo Ray Lamareda Outro discípulo da CBN Assim como você E tantos Parabéns Meu forte abraço Abraço, Dudu Obrigado Antônio Francisco Vamos a um rápido intervalo Voltamos a seguir Olá, salve, salve Notícias por inteiro No meio do dia CBN Brasil Apresentação de Carlos Alberto Sardenberg Das 11h a 1h da tarde Os fatos que marcaram amanhã E o que será destaque no restante do dia CBN A rádio que toca notícia Neste sábado Neste sábado tem o primeiro clássico carioca no campeonato brasileiro A bola rola às 4h da tarde em São Januário E o futebol globo no rádio vai contar tudo O garotão da galera do nosso timaço vai botar alguém pra ralar Ao lado dele, Dé, o cara que tem a manha e o maestro júnior vão opinar Os trepidantes batem tudo de primeira do campo de jogo E na hora que a bola parar de rolar Maurício Bastos vai tocar a central da bola Central Logo depois tem as emoções de São Paulo e Palmeiras E nesse domingo tem Flamengo e Botafogo Futebol globo no rádio Pode ligar que aqui tem jogo Você está na 95,7 FM CBN Amazônia Manau Duas e quarenta e nove Olá, salve, salve É hora de nós ouvirmos ele, Delson Reis Delson, boa tarde Boa tarde, Dudu Boa tarde, ouvintes da CBN Alô, alô, salve, salve, Dudu E aí, como é que aconteceu a coisa a nível de Brasil, Delson? Vamos falar da Libertadores, que a fase de grupos acabou ontem, né? Quem tinha que se classificar se classificou Quem tinha que ficar no primeiro lugar ficou Quem tinha que ficar fora também ficou, Dudu E o grupo 1, que teve, olha só, o nosso Botafogo, Dudu Até na hora que perde, ainda ganha Mas foi muito interessante, porque tem time que perde e sai, tem time que perde e ganha O Botafogo perdeu ontem, mas ganhou o primeiro lugar do grupo 1 da Libertadores Então, os classificados do grupo 1, Botafogo e Barcelona de Guayaquil Os classificados do grupo 2, o Santos e o Deus O Santos está invicto na competição, viu, Dudu? Nem uma derrota O Santos está bem O Santos está bem Exatamente No grupo 3, o River Plate Lembra aquela história que nós falamos que o River Plate ia ganhar em casa Que quem joga em casa tem a obrigação de ganhar E ia fazer a melhor campanha da Libertadores? É o que nós achávamos Meu, perdeu, Dudu Perdeu Para o independente Medellín Lá na Argentina Por 2x1 Mas é o primeiro do grupo O segundo é o Emelec No grupo 3 No grupo 4, primeiro São Lourenço Segundo Atlético do Paraná Esse é o grupo do Flamengo Só para lembrar que o Flamengo ficou fora das oitavas da Libertadores No grupo 5, o Palmeiras em primeiro Jorge Wisterman em segundo No grupo 6, Atlético Mineiro em primeiro Godoy Cruz da Argentina em segundo E no grupo 7 Não, tem o grupo 8 ainda Tem o Lanús em primeiro com 13 O Nacional do Uruguai com 8 Grupo 8, Grêmio em primeiro com 13 Guarani do Paraguai com 11 pontos Aí, Dudu, o que acontece agora? Dois potes Dois potes O primeiro pote com os primeiros classificados Atlético Mineiro, Lanús, Grêmio, River Plate, Palmeiras, Santos, Botafogo e São Lourenço Esses times vão jogar contra Rodói Cruz, Guarani, Emelec, Barcelona, Atlético do Paraná, The Strongest da Bolívia, Jorge Wisterman da Bolívia e o Nacional do Uruguai O que acontece, Dudu? Os primeiros colocados no pote 1, os segundos colocados no pote 2, sorteio dia 14 de junho, Dudu E aí nós vamos saber quem vai pegar quem Podemos ter aí jogos de brasileiros, no caso o Atlético do Paraná foi o único brasileiro que ficou em segundo De repente o Atlético pode pegar ou o Atlético Mineiro, ou pode pegar o Palmeiras, o Santos, o Botafogo Ou então o Grêmio também, né? Ou então o River Plate e São Lourenço Só para você ter uma ideia, dos seis primeiros, dos oito primeiros classificados em primeiro lugar Seis são brasileiros Ou seja, nós somos a grande maioria, pelo menos nessa fase, né, Adelson? Nessa fase, exatamente Mas vai ter aquela forma, Adelson, que sempre fazia De chega um momento em que se tiver mais brasileiro, vai um eliminando o outro, ou esse já acabou? Acabou, porque agora, isso que eu ia te falar Se os brasileiros vencerem nessa fase, a gente vai correr um sério risco de ser já um As quartas de finais entre brasileiros, entendeu? Porque aí, olha, vamos supor que o Atlético do Paraná pegue ou o River Plate Ou o River Plate, que é o outro, o Dudu, deixa eu ver aqui Ou o São Lourenço, né? E aí o Atlético ganhe E os brasileiros façam o dever deles, que é vencer seus jogos Aí nós vamos ter, cai aqui oito, né? Vão ficar só oito E de repente a gente pode ter sete brasileiros Nas quartas de finais da Taça Libertadores da América O que seria muito bom O futebol brasileiro, Dudu Porque aumentaria a probabilidade de ter um brasileiro na final, né? Aí nós teríamos, com certeza, uma final brasileira Com sete contra um Não é possível Não é possível que eu não ficasse, no mínimo, um brasileiro para ir para a final, né, Delsa? Não é possível, né, Dudu? Eu estava me escutando no programa de esporte hoje E o cara disse assim O Flamengo tinha de oito alternativas Só uma para não classificar e sete para classificar E aconteceu exatamente a oitava Que era a única que eles achavam que não iria acontecer e aconteceu Não, mas o próprio Flamengo se prejudicou, né? Sabia, uma vitória simples já deixava numa boa Acabou se acomodando e acabou não dando certo, né? Pois é Dudu, vamos falar do brasileiro Amanhã começa a... Deixa eu ver qual é a rodada É a terceira rodada É a quarta Já temos clássicos Vasco e Fluminense E São Paulo e Palmeiras São os dois clássicos de amanhã E ainda tem Vitória e Coritiba Também fechando a rodada do sábado No domingo nós temos Atlético Mineiro e Ponte Preta Santos e Cruzeiro Atlético Paranaense e Flamengo Atlético de Goiás e Corinthians Esporte do Recife e Grêmio Botafogo e Bahia E Chapecoense e Havaí Engraçado, né, Dudu? Como nós temos Atlético nessa Série A, né? São três Delson Oi, Dudu Desculpa, que eu perdi Oi, Delson, tá ouvindo agora? Tô te ouvindo, eu tô te ouvindo Eu contato contigo com algo bacana Não, não, tudo bem A gente tem pela frente aí Já pode, então, alguns dos desesperados E dizer que alguns já vai cair Lembra que na primeira rodada Todo mundo... Ah, o Vasco perdeu, já vai cair A performance não foi repetida Todo mundo venceu É verdade, Dudu Todo mundo venceu Os favoritos venceram todos os jogos É, Dudu E depois da... Olha, quando eu vi o Fluminense Há uns anos atrás Quando o Cuca era o treinador Que o Fluminense ia cair Ia cair Precisava vencer Se não me falha a memória Sete ou oito jogos E venceu E não caiu E faltavam ali dez jogos Pra terminar o Campeonato Brasileiro Então é muito difícil A gente ficar fazendo previsão Por exemplo, ano passado O Botafogo chegou Aí pela lanterna do Brasileiro E terminou Entre os times Que foi da Libertadores Então o Campeonato Brasileiro É como todo mundo fala É o campeonato mais difícil De se jogar no mundo E um campeonato que a gente não sabe Nunca quem vai chegar E quem não vai chegar Se bem, Dudu E tem um... Tem um histórico De quem vence o primeiro turno Geralmente é o campeão brasileiro E quase todas as vezes Que isso aconteceu No final Esse time Que jogou o segundo turno todo Acabou sendo campeão brasileiro Então esse é o único histórico Que tem do Campeonato Brasileiro De pontos correntes Quase todos Não foram todos Mas na maioria Quem ganha o primeiro turno Acaba sendo o campeão brasileiro No final Vencendo também o segundo turno Agora, Dudu Já que você já falou aí Eu estava te escutando aqui Você entrevistando várias pessoas Mas o Princesa do Solimões Vai jogar lá no Acre Exatamente Contra o Atlético Acreano Aquele time que veio no ano passado Representar o Nacional É isso mesmo Então o Princesa O empate de lá É um resultado maravilhoso A vitória é excelente Então Nossos amigos acrianos Que estão ouvindo a gente Aqui aí no Acre Né, Dudu? Nossa torcida É pelo Princesa do Solimões Agora Como o Dudu fala Nós só temos mesmo É pelos times do Norte Então Se o time do Acre Chegar E ano passado Bateu na trave Porque Todo mundo achava Que o time do Atlético do Acre Entrar E acabou não entrando Isso foi uma decepção Muito grande Para todos nós Do Norte Que gostamos do futebol Então tem esse jogo Do Atlético do Nacional Com o Princesa E o Faixe Joga contra o São Raimundo Em uma Como é que é difícil Não ouvi você falar De uma mudança do jogo Esse jogo do Faixe É domingo Às 17 horas Contra o São Raimundo É na Arena da Amazônia mesmo? Arena da Amazônia Arena da Amazônia O jogo marcado pela CBF E vai ser mantido E o jogo que mudou Foi o de sábado então O que mudou Foi o campeonato amazonense Que seria De quarta Exatamente Que foi colocado Para o Carlos Amite Para o Carlos Amite A quarta que vem A quarta que vem né É porque Exatamente Porque nós vamos ter a chance De ver É o O Kinnemar Jogando contra O Iranduba Iranduba Aqui em Manaus Um jogo Um jogo de mãe e filha Porque As meninas As meninas bonitas Do Iranduba Que fazem bonito No campeonato brasileiro Dudu Vai já bater o O Gongo aí Eu vou me despedir Antes dele bater Viu Dudu Ainda bem que você Tava prevenido É mas mesmo Vai já bater Valor Delcio Bom final de semana Para ti garota Um abraço Bom final de semana E até segunda Dudu Aquele abraço Olá Salve salves Sai por aqui Obrigado pelos trabalhos técnicos Do Tiago Silva Produção de Alan Viana E Maxon Costa Hoje Experimentando o sucesso Que sempre fez Voltando junto conosco Você viu que hoje a coisa Fluiu mais facilmente É ele que está aqui conosco Direção regional de conteúdo Que o Gustavo Apresentação Dudu Monteiro de Paula Olá Salve salve Olá Salve salve